A modelo ao vivo, hoje é uma menina do Rio. O modelo lá do Rio. Que legal. Estudos no Instagram, vai ser lá pelas 6 da tarde, acho, 6, 7 horas. Ai, eu não sei se eu vou estar por causa, mas se der, eu vou lá assistir. É, de qualquer forma, eu deixo salvo ali, pro pessoal poder ver. Se tu quer me pintar, tu me paga 500 reais. Ah, mas tem que ser nu daí. Mas daí tem que ser nu. Ai, mas acho que eu tenho que tirar minha luva. Tá atrapalhando. E eu achei que só em Porto Alegre você conseguia o tal da Gost. Aqui em Paris tem todo o Brasil, Buenos Aires, tudo que é canta. Que pena. Vocês são de onde? Não, nós somos de Portão. E tu? Eu sou daqui mesmo, eu moro... Chapiranga. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar minha casa. Olha só, que perfeição. Uhum, minha mãe. Minha ligaixa. Ele não está lá, nem nasce. Ah, parece. Ah, vai. Que lindo. Não é, mas parece umas fotos. Tem que ver os quadros, então. É. Bá. Tive o prazer de estar na casa dele hoje de amanhã. É. Acordar o rapaz. Que bonito, não é, mãe? É, isso é tudo a questão de treino, Miguel. É, eu não sou muito. O Miguel disse, ah, eu não sei desenhar esse Miguel. Ninguém sabe. Ninguém sabe. No sexto. Tu sabia escrever? É, sim, eu sei. Desde que nasceu? Ah, é, essa... A Vênus. O trabalho da escola, ficaram dois dias lá. Ai, dormiram lá. Bem legal. A gente ficou num hotel. Aquele na frente ali? Não, é outro. Nossa, eu fiquei num incrível, bem na frente ali. Porque tem uma piscina. Aquele ali na frente tem uma piscina de borda infinita, coisa mais. Ele é bem na frente, assim, tipo, 500 metros dali do portão. Não, não é esse. Será que não é, Miguel? Não é. Nunca foi ela mesmo lá dentro. A Couto mandou a foto. Daqui a pouco você já mandou uma foto pra ele. Aham. Dos quartos. Do quarto daquele... O nome dele, né? Aham. O nome dele, né? De um artesão lá em Portugal. Hum. Não importa. Olha lá, olha aí, que legal. Pois é, quem é o cara da... Quem é o pessoal aqui da direção da SGBL? Valeu, obrigado. Gente, eu não sei se eu tenho muito... O cara paguei um da escola, eu boto lá também. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu deixar... Eu não sei, eu acho que não tem mais...